Você conhece os tipos de arquitetura da computação em nuvem? Computação em nuvem virou um queridinho da Banca CESP nos últimos anos e esta classificação em específico, que é uma nomenclatura não muito trivial, tem despincado em provas e eu tenho certeza que vai cair uma questão similar no próximo concurso da PCDF. Então, nós vamos agora rapidamente explicar esses tópicos aqui, pegar as suas principais características, porque eu tenho certeza que você não vai errar esse assunto em prova. Sou o professor Vitor Dalton, professor de informática e de tecnologia da informação de direção ao concurso e vou te explicar isso aqui agora, de forma rápida e objetiva. Vem comigo! Nós temos três tipos de arquitetura da computação em nuvem, digamos assim, daquilo que é mais hardware até aquilo que é mais software. Começando do IaaS até o SaaS. Vamos então entender esses três tipos. O IaaS, que é a Infrastructure as a Service, essa nomenclatura aqui, essa classificação vem do inglês, que significaria simplesmente infraestrutura como serviço, é o consumo de equipamentos físicos em nuvem, literalmente. E como exemplo de fornecedores desses serviços, nós podemos mostrar aqui a Google Cloud Platform ou a Amazon Web Services. O que são esses fornecedores de infraestrutura como serviço? Você literalmente, quando contrata um serviço de infraestrutura com fornecedores como esses aqui, você contrata hardware, você aluga computadores. Você vai lá na Amazon Web Services, eu quero um computador com 4GB de memória, com determinado processador, com tanto de espaço em disco, e eu vou alugar essa máquina. E essa máquina custa lá tantos centavos de dólar por dia. Nessa máquina você pode instalar qualquer sistema operacional, você pode escolher em um rol de sua predileção e armazenar aquilo que julgar conveniente. Muito comum para serviços de hospedagem de website. Quem hospeda, quem precisa colocar um website funcionando na internet, normalmente aluga uma infraestrutura de hardware para poder colocar o seu website funcionando ali. Isso é Infrastructure as a Service, aluguel de equipamentos físicos, de recursos físicos disponibilizados na nuvem. Subindo um pouco mais na nossa classificação, nós vamos ver este elemento intermediário aqui, o famoso Platform as a Service. E vindo para o nosso português, é a nossa plataforma como serviço. E o que é a plataforma como serviço? A plataforma como serviço é o aluguel de um ambiente de desenvolvimento. Essa é a palavra-chave para você não confundir as classificações. Quando você ouvir falar em desenvolvimento, você inevitavelmente vai estar falando da plataforma como serviço. Alguns exemplos que nós temos aí, o Google App Engine ou o Microsoft Azure. Microsoft Azure. E o que é que são? O que é que é o Microsoft Azure? São serviços de internet que permitem você alugar um ambiente de desenvolvimento. Talvez você não saiba. Você já experimentou? Já trabalhou? Já tentou desenvolver algum aplicativo para o Android? Não tem problema se você nunca fez isso. Mas quem se dispõe, por exemplo, a desenvolver um aplicativo para o Android, Antigamente, quem fazia aplicativos precisava o quê? De um computador com uma configuração pesada, muito boa, instalar uma ferramenta de desenvolvimento para ficar gerando código ali e a máquina precisava ser muito boa para compilar, carregar aquele código para ver se aquele programa funcionava. Antigamente era assim. Com o aluguel de ambientes de desenvolvimento na nuvem, exemplo do Google App Engine, se você quer desenvolver um aplicativo para o Android, você vai usar o seu navegador web e você vai ali, online, desenvolver o seu código, compilar aquele código, tentar fazer aquele programa funcionar. E na hora que você estiver compilando, carregando, ao invés de estar gastando recursos da sua máquina, do seu computador local, você vai estar gastando recursos do ambiente em nuvem. Então, literalmente, é como se você utilizasse os computadores lá do Google ou os computadores da Microsoft para fazer todo o esforço de compilação daquele código, de execução daquele código, sem gastar os recursos da sua máquina. Então, este é o Platform as a Service. Envolve sempre a utilização de um ambiente de desenvolvimento em nuvem. E a última classificação, o nosso SaaS, que é o famoso Software as a Service, ou então Software como Serviço, este provavelmente é aquele mais próximo de nós, usuários finais. Há exemplo do Google Docs, do iCloud, do Office 365, que é a disponibilização de software, a disponibilização de programas na nuvem. Então, não sei se você já usou um Google Docs, por exemplo, no qual, no seu navegador web, você tem um editor de texto ali, cujo programa, funcionamento, todos os recursos são em quem? São do Google. O Office 365, se você tem o Office instalado no seu computador, não sei se você sabe, utilizando o seu login do Office, você consegue também, no seu navegador web, utilizar, você consegue também utilizar, na nuvem, o software do Microsoft Office. Então, nós temos aqui, nos dias de hoje, o quê? Disponibilização de verdadeiros programas, serviços, na nuvem, para que você, sem ter aquele programa instalado no seu computador, somente utilizando o seu navegador web, você consegue, então, desfrutar desses programas. A gente, às vezes, não costuma fazer associação mental, mas o serviço de e-mail, provavelmente, é um dos serviços mais antigos de nuvem no mundo, de software as a service no mundo. Você ali entra no seu Gmail, no seu Outlook, no seu Hotmail, no seu e-mail do UOL, o que seja, você tem um software rodando em nuvem, no qual você consegue desfrutar do correio eletrônico. E aí, você pode se perguntar, eu já recebi essa pergunta várias vezes, né? Professor, mas e-mail, não seria infraestrutura como serviço? Porque o meu e-mail tem 50 gigabytes livre. Professor, uma vez, né? Google Drive, o Google Drive não seria infraestrutura como serviço, porque o Google Drive me dá 15 giga, 100 giga de armazenamento, e se eu tenho espaço de armazenamento, eu tenho hardware. E aí, seria infraestrutura como serviço. E aí, eu já vou te adiantar a resposta. Não é. Google Drive, iCloud Drive, OneDrive da Microsoft, todas essas ferramentas, são programas como serviço. O seu e-mail, né? Ele é um software como serviço. Por quê? Porque ele já oferece uma interface pronta para o usuário final, né? Você ali navega numa pastinha, você apaga arquivo, você coloca arquivo, você às vezes tem controles de versão de arquivo. Então, todos esses recursos voltados para o usuário final, eles acabam saindo disso aqui, da infraestrutura como serviço, para entrega realmente de um software como serviço. E não se surpreenda. Por quê? Porque todo programa como serviço, ele utiliza espaço de armazenamento na infraestrutura de quem está disponibilizando aquele serviço para você. Então, mesmo que lhe pareça que o serviço finalístico, caramba, Google Drive, é espaço. Não, é muito diferente, tá? Você entrar num Google Cloud Platform e você pedir para você alugar um computador com 10 GB de espaço, com um processador Core i5, com 2 GB de RAM, tá? É muito diferente você alugar um computador no Google de você utilizar um Google Drive, tá? Com uma interface toda bonitinha para você manusear, para você manusear os seus arquivos. Tudo bem? Então, esta é a classificação, tá? Que o SESP recorrentemente tem cobrado em prova. E agora vamos ver mais um exercício para consolidar esse entendimento. Na computação em nuvem, que mudou a visão de pessoas físicas e jurídicas acerca de recursos de tecnologia da informação. O modelo que oferece um ambiente sob demanda para desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações de software é denominado como o quê? Palavra-chave. Se você está falando em um ambiente para desenvolver aplicações, né? Desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações, eu estou necessariamente falando de plataforma como um serviço. Ficou claro? Ficou com alguma dúvida? Por favor, comente no vídeo que eu vou fazer questão de voltar e discutir com você qualquer tópico que, porventura, não tenha ficado muito claro. E se você gostou do vídeo, também deixe o seu curtir. Porque nós aqui, os profissionais do Direção Concursos, estamos fazendo o nosso melhor para que você consiga a sua aprovação no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sou o professor Vitor Dalton e agradeço a sua atenção.